Estamos aqui com a Luciana Rabello, grande, como que eu posso dizer assim, idealizadora da Casa do Choro, uma pessoa que movimenta a cultura do choro há tanto tempo aí, ensinando as novas gerações e fomentando cada vez mais que a gente valorize a nossa cultura. E hoje, depois de um super show, já com 99 anos dentro da Casa do Choro aqui no Rio, fala da emoção aqui de participar da festa desse quase centenário do nosso mestre aí. Eu acho que eu toco o choro por causa do Jacó, né? Vê se eu tocar o choro por causa do disco Vibrações, que eu fiquei apaixonada por aquele disco, que não é favor nenhum, né? Então, comemorar dentro da Casa do Choro, os 99 do Jacó, é melhor do que só os 100. Que virão, né? E ver que a casa é tão cheia, né? Teve que fazer duas sessões. Duas sessões hoje, então? Foi totalmente inesperado, né? Totalmente inesperado. Você veio de fora pra assistir, o Jorge veio pra tocar. É só alegria. Que massa. Só felicidade, né? Então, parabéns e cada vez mais sucesso a ti, a Casa do Choro, ao Choro e rumo aos 100 anos do Jacó, que a festa seja mil vezes mais ampla do que foi essa, que eu acho que hoje foi um ensinamento, assim, de que o Choro tá em alta com esse público que superlotou e duplicou a sessão e a gente tem aí uma força pra continuar fazendo o que a gente faz a todo esse tempo com cada vez mais idealismo, ali, com carinho, com paixão. Esse país tem salvação. É isso aí. Então, obrigado, Luciana. Prazer pela acolhida aí. Obrigado. E parabéns pelo trabalho de vocês aí com a Casa do Choro, com a Escola Portátil, com tudo aí. Você faz parte dessa história. Obrigado. Ô, que ô. Obrigão. Valeu. Obrigado.